A raça que vem do suor dessa galera Descobre o azul que impera Fazendo vibrar este chão A garra que vem da nação caprichoso Balança, balança meu corpo Nas ondas do rio de emoção É a força, é o calor Que vem do torcedor Que deságua em energia Um turbilhão de amor Vem se jogar no balanço do panzeiro Mergulhar no verdadeiro Sonho azul Vai, vai, vai Pegue os braços pra fazer Um rebojo da piracema Vai, vai, vai Vamos fazer a grande pororoca Vai, vai, vai Vai estrandar esse lugar Somos o rio a balançar A transbordar de emoção Numa enchente de amor Somos o rio a balançar A transbordar de emoção Numa enchente de amor A raça que vem do suor dessa galera Explode o azul que impera Fazendo vibrar este chão Agarra que vem da nação caprichoso Balança, balança meu corpo Nas ondas do rio de emoção É a força que vem da nação caprichoso É a força, é o calor Que vem do torcedor Que deságua em energia Um turbilhão de amor Vem se jogar no balanço do panzeiro Mergulhar no verdadeiro Sonho azul É que dos braços pra fazer O rebojo da piracema Vamos fazer a grande pororoca Vai, vai, vai Vai estrondar esse lugar Somos o rio a balançar A transbordar de emoção Numa enchente de amor Somos o rio a balançar A transbordar de emoção Numa enchente de amor A transbordar de emoção